Brasília 21 de 4 de 2024 Bolsonaro, Brasil, São Paulo foi ok, Rio de Janeiro ok Somos todos Elon Musk Bora pra cima Brasil Dia 21 de 4 de 2024 Professor Eduardo Sampaio de Brasília Aqui no Rio de Janeiro Por quê? Porque aqui vai ser mais gigante Maior do que São Paulo Bora pra cima Brasil